Então, pessoal, você gosta de um açúcar, de um bombom, de um chocolate, de um doce, o açúcar refinado? Carboidratos, pode adoecer o coração? Te respondo já, já. Antes, porém, eu convido a me seguir no Instagram, arroba Dr. Gilson Cássio Ramos. E, se você não fez ainda, se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dr. Gilson Cássio Ramos. Então, o carboidrato, especialmente o carboidrato industrializado, que está nos diversos fast food, regra geral, sanduíches, pães, biscoitos, doces, tortas, bolos, o que é gostoso, realmente é gostoso. Mas ele pode elevar as massas e os doces de uma maneira geral, eles podem elevar o seu triglicérides, que é uma fração, é um tipo, resumidamente assim, a grosso modo, de gordura que pode se elevar na nossa corrente sanguínea e, por conseguinte, obstruir os nossos vasos, as nossas artérias. O triglicérides não é o principal fator de risco dentre os colesteróis, as frações do colesterol para o gatilho da obstrução das artérias por placa de gordura. É sim um LDL, mas ele pode favorecer um ambiente favorável a você ter obstrução arterial e quando essa obstrução arterial são nas artérias, acometem as artérias do coração, é o gatilho para o infarto agudo do miocárdio. Então, você deve evitar esse tipo de alimento e preferir o carboidrato das fontes naturais, batata, mandioca, frutas de uma maneira geral. Resumidamente, o carboidrato, especialmente o carboidrato industrializado, ele pode afetar diferentes artérias do nosso organismo. Quando acomete no coração, é o gatilho para o infarto. Deve-se evitar esse alimento e preferir o carboidrato das frutas e dos alimentos naturais. Eu aproveito a oportunidade a convidá-lo a me seguir no Instagram, arroba DrGilsonCassenramos, e ainda se inscrever aqui no meu canal no YouTube, DrGilsonCassenramos.